A vida é classificada em ciclos. Somos crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Considerando o envelhecimento, as pessoas têm direito à atenção especial no Estatuto do Idoso e de mais legislações. E como a violação desses direitos acontece? Quando um idoso não é visto em uma fila? Quando disseram a ela que era velha demais para fazer algo? Quando fazem empréstimos, compras, com o cartão de benefício do idoso. Quando o idoso é abandonado no hospital. Quando não lhe prestam os cuidados necessários de alimentação, higiene. Quando não oferecem os remédios na quantidade e horários corretos. Quando o ameaçam e xingam. E onde buscar ajuda? A Prefeitura de Canoas, por meio da Coordenadoria do Idoso, oferece o serviço de recebimento de denúncias, Averiguação de situações e orientação familiar. Tudo isso para facilitar o acesso dos idosos aos seus direitos. De maneira presencial e também pelo atos do idoso. Promover, prevenir, proteger e assegurar o reconhecimento e as condições de igualdade de todos os direitos humanos das pessoas idosas. Visando contribuir com a inclusão, qualidade de vida, participação, o envelhecimento ativo e bem-estar social de quem tem mais de 60 anos. Envelhecer com dignidade é direito. Caso identifique alguma situação, denuncie 3475-2371.